Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Uma quadrilha foi presa hoje de manhã depois de assaltar uma clínica odontológica na zona sul. Durante a ação, um dos suspeitos tentou matar uma mulher depois de descobrir que ela é policial civil. Mas o criminoso acabou atirando no próprio pé. A clínica assaltada fica na área do São Francisco. A escrivã da polícia civil aguardava uma consulta quando os suspeitos invadiram o local. Segundo a polícia, depois de pegar a bolsa da escrivã, um dos assaltantes encontrou a carteira funcional dela. Ele descobriu que a mulher era policial e tentou matá-la. Segundo a polícia, um dos suspeitos ainda efetuou um disparo no rosto da policial. Mas a arma falhou e depois disso ele tentou manuseá-la e acabou atirando no próprio pé. E sem explicação, porque a policial estava de olhos fechados, ele disparou a arma de fogo e pegou em seu pé. Parece até algo divino. Matheus Ícaro de Menezes foi quem tentou matar a policial. Além dele, mais cinco pessoas foram presas, entre elas, essa mulher. A arma usada no crime foi apreendida e pertence das vítimas recuperados. A quadrilha vai responder pelo crime de latrocínio tentado. Seis homens foram presos e dois adolescentes apreendidos em uma ação de combate ao tráfico de drogas. Hoje à tarde, em Flores, zona centro-sul de Manaus. Três quilos de drogas foram apreendidos. Eles estavam sendo refinados e embalados quando a polícia chegou ao local. A equipe da seccional fez a abordagem nele e ele foi logo informando que a droga era oriunda de uma outra casa que ficava na mesma rua. A equipe se deslocou para o local e lá encontrou as demais pessoas embalando o material entorpecente. O grupo era comandado por Diego Borges. Ele tem a perna amputada e já responde por tráfico em prisão domiciliar. Esse elemento que é conhecido como saci do tráfico, que ele só tem uma das pernas, nós já o prendemos aproximadamente seis meses atrás, também por tráfico de drogas nessa mesma casa. Inclusive ele está usando tornozeleiro eletrônico, está em liberdade provisória e continua na prática do tráfico. Alessandro de Souza, Alisson Silva, Andrew Patrick Vieira, Diego Borges e Erismar Neves foram indiciados por tráfico e associação para o tráfico. Os dois adolescentes foram encaminhados para a delegacia especializada em atos infracionais. A lei do farol baixo já existe há mais de um ano e ainda tem muito motorista desatento. Em um ano, a Polícia Rodoviária Federal registrou mais de 3 mil multas. Os motoristas sabem por que é importante usar o farol baixo durante o dia nas rodovias. Essa luz, ela se reflete muito na distância, né? E aí você dá para perceber. É muito boa essa ajuda. Com relação às pessoas que andam muito desatentas no trânsito, na verdade, inclusive carros pequenos, caminhões, motos principalmente, eu acredito que é correto existir isso aí. A lei existe desde julho de 2016 em todo o Brasil e desde lá o número de acidentes diminuiu nas estradas. O farol baixo veio de uma forma de evitar o tipo de colisão frontal. As pessoas vão fazer ultrapassagem em local que é permitido, só que não conseguem visualizar o veículo que está vindo em sentido oposto. Mas ainda é fácil encontrar veículos com os faróis desligados. Deusimar já viu muitos acidentes acontecerem por causa disso. Eu já usava antes. Você vê, noite tem tanto, mas você vê o outro carro, quando vê o carro morto, você vê, você já se previne, você tem cuidado. E apagada, você também está acontecendo muito, acidente mesmo de dia, o carro morto, entrar atrás do caminhão. Em um ano, foram aplicadas 3.192 multas por causa da lei do farol baixo. E a maioria das infrações acontecem na BR-174 por causa do grande fluxo de veículos. Nesse período, as multas por farol desligado arrecadaram mais de 40 mil reais aqui no Amazonas. O maior número, 2.100 mais ou menos, foi entre o mês de julho, quando a lei entrou em vigor, até dezembro de 2016. Temos meses que não ocorreram arrecadação, apesar de ter ocorrido alto de infração, que é diferente da arrecadação para se tornar em receita. Então, no mês de outubro de 2016, não teve nenhum alto de infração relacionado com a BR-319 e nenhum alto também nos meses de janeiro e no mês de maio. A multa para quem anda com o farol desligado nas estradas é média. Custa 130 reais e 16 centavos. Além do condutor ganhar 4 pontos na carteira. A gente fala de política porque na Assembleia, a saída de Bosco Saraiva para o governo do Estado trouxe mudanças. Por lá, a bancada de oposição, por enquanto, é maioria. Mas isso pode mudar. Amanhã começou agitada e com mudanças na Assembleia. O deputado Mário Bastos, do PSD, assumiu de forma definitiva um lugar na casa. Ele passou a ocupar a vaga deixada por Bosco Saraiva, do PSDB, que agora é o vice-governador do Amazonas e secretário de Segurança Pública. Já Sidney Leite, do PROS, que está à frente da Casa Civil, foi substituído pelo deputado Dom Marques, do PSDB. No plenário, os deputados estão divididos. Segundo a oposição, a fiscalização das promessas de Amazonino Mendes vai ser intensificada. Eu vou ter uma postura de cobrança, de fiscalização, acredito que alguns outros parlamentares, de cobrar as promessas que o governador fez. Um dia depois do governador Amazonino Mendes e do vice Bosco Saraiva assumirem o governo do Estado, a preocupação da oposição é com a influência dos poderes na Assembleia Legislativa. Segundo os parlamentares, faltou autonomia por parte da mesa diretora em relação à antecipação da posse. Eu acho que houve, de certa forma, uma interferência dos poderes judiciários sobre o legislativo, mas, ao mesmo tempo, eu entendo que o que a população quer é solução. Na Assembleia, o número de opositores é grande, mas, segundo o deputado Adjuto Afonso, aliado do governo, esse quadro pode mudar nos próximos dias. E, certamente, muitos deputados que estavam no outro grupo já vão migrar aqui para a base e fortalecer a base do governo. A eleição mais cara da história do Amazonas foi também marcada por reviravoltas. Pela primeira vez, um governador foi empossado depois de uma decisão da Justiça, por exemplo. Para esse especialista, o governo vai precisar trabalhar dobrado para atender as necessidades do Estado, levando em consideração o curto tempo de mandato, cerca de 14 meses. Na verdade, o que se espera é muito trabalho. É pouquíssimo tempo que o governador eleito, o governador amazonino e o vice Bosco Saraiva terão para efetivar programas, medidas necessárias. Falando em mudança, a presidência da casa volta para Davi Almeida, que ficou à frente do governo durante cinco meses. E na UFAM, uma feira tem aproximado os consumidores de pequenos produtores, quem planta e viaja a longas distâncias para vender aqui o que é produzido no interior. Foram quatro dias de viagem até aqui. Yuri veio de amaturar e vende na feira o que é produzido na aldeia dele. Todo mês a gente vem até que tem vendido bem. É uma venda boa que a gente faz. Já tem cliente certo? Já, já tem cliente certo. A feira também é certeza de vendas para o seu Pedro, que traz tudo de Rio Preto da Eva, mas tem tido problemas com o transporte. Se torna caro é o transporte para nós trazer, porque às vezes o transporte é pequeno e nós não temos transporte. Todos os meses eles se reúnem aqui. A feira é realizada na primeira semana de cada mês no prédio das Faculdades Agrárias dentro da UFAM. Dessa vez, um estande chamou a atenção e causou até fila. É que os feirantes passaram a vender pirarucu manejado de áreas de conservação. São quatro anos de feira e nessa edição a gente tem como novidade o pirarucu manejado, né? Que mais, assim, valorizando essas comunidades que fazem todo um trabalho de conservação aqui na Amazônia. Alguns produtos vendidos aqui são produzidos em grande escala. Outros ainda estão com pouca oferta, mas comprador não falta. É melhor do que nas outras feiras para vender tudo comum. É cliente certo, né, senhor Eduardo? Certo. E o senhor não para um minuto, né, senhor Eduardo? Eu estou o tempo trabalhando, 24 horas. A UFAM também é espaço para divulgar artesanato e novos produtos, como esses que a família da Francielle faz. Frutas desidratadas e cristalizadas que duram mais. A gente transforma numa jujuba, acrescenta 30, 50% de açúcar para poder cristalizar, que aí ela fica conservada também. A feira deste mês termina amanhã. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.